CINEMA COM FLÁVIA GUERRA Nessa semana a gente tem uma grande estreia, que não dá pra gente não citar, que é Duna, a parte 2 de Duna. E a gente continua acompanhando essa grande aventura, a saga do Power Threat, enquanto ele quer se vingar, claro, de quem destruiu a sua família, destruiu praticamente todo esse universo ao qual ele pertencia. Mas ele se une a Shani, e aí sim a gente vai ver essa história evoluir muito mais ao povo Fremen, e aí tem uma história aí, uma grande reviravolta. Tem novos personagens, além do Timor de Chalamet, claro, que é o Paul, a Shani que é a grande, né, Zendaya aí, jovem e já tão grandiosa em todos os seus papéis. E a gente tem também a entrada aí de personagens que a gente não vai revelar muito assim, porque eu acho que o público tem que descobrir, como Austin Butler. O que será? Ele que viveu Elvis, que tá na Mestres do Ar, e agora tá aí fazendo bonito em Duna 2. Então confira uma aventura, depois a gente conversa mais, porque eu acho que vale a pena a gente ir descobrindo aí, né, essa grande segunda parte. Quem já leu os livros, quem tá aí mais por dentro dessa aventura, sabe já do que eu tô falando. Quem vai conferir nos cinemas é um filmaço pra esse fim de semana. A gente tem também, obviamente, uma outra estreia, e aí é a Corrida do Oscar. A gente não pode deixar de falar da Corrida do Oscar. Tem dois filmaços aí que chegam aos cinemas e tão concorrendo ao Oscar de melhor filme internacional. Um deles é Perfect Days, novo filme do mestre alemão Wim Wenders. Apesar dele ser alemão, o filme representa o Japão na Corrida do Oscar. Sim, porque ele foi todo filmado no Japão. É uma história japonesa, né, e toda sobre uma cultura muito especial, muito interessante, que é a japonesa. O Koji Yakushu, que é o ator principal, é um ator super famoso no Japão, ganhou a palma de Orenkane de melhor ator e, olha, merecidíssimo. O filme conta a história de um homem muito simples, vivido por ele, que ganha vida bem humildemente, limpando banheiros públicos. E Tóquio, que é onde a história se passa, é uma cidade em que tem banheiros públicos de vários estilos, vários projetos arquitetônicos em vários lugares. E eles são muito bem cuidados, eles fazem parte da cultura ali urbana de Tóquio. E aí a gente vai entendendo, por meio do dia a dia que a gente vai acompanhando desse homem, quem que ele é? O gosto musical daí o Perfect Days, ou seja, Dias Perfeitos, que é o nome do filme, que vem muito aí de uma música de um certo Lou Reed, né? Quem é fã de música vai amar esse filme, porque ele é um cara que ouve a música no carro dele com fitas, cassete, imagina, uma coisa linda. E ele tem um ajudante que é jovem, revela aí toda essa diferença de gerações. O ajudante não faz o serviço tão bem feito quanto ele e o ajudante diz, pra que você tá limpando com esse esmero todo, um banheiro público? E ele, com a sua grande dedicação, essa sabedoria e muito silêncio também, um silêncio que diz muita coisa, continuou lá fazendo seu trabalho com toda a perfeição possível. Então é um filme que fala muito de relacionamento, fala de família, fala de traumas do passado, fala de como a gente tem que deixar as coisas do passado pra seguir o presente e o futuro. Um jeito muito oriental, porque o Vim Vendas também é apaixonado pelo cinema oriental, por mestres como o Ozu, já fez um filme chamado Tokyo Ga, que fala muito dessa cultura do cinema do Ozu. Enfim, é um filme muito rico, muito incrível, não por acaso, representando o Japão na corrida ao Oscar. E aí a gente tem também um filme alemão, que chama Sala de Professores, que tá concorrendo também ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ou Internacional, que também tá chegando aos cinemas nessa semana. Depois eu falo mais dele, porque são muitos filmes. O outro que eu quero falar representa a Itália na corrida, a melhor filme internacional. E eu quero ressaltar porque é um diretor italiano que eu amo, que se chama Matteo Garrone. O Matteo fez muito sucesso aí com filmes como Dogman, Gomorra, ele foi premiado no Festival de Cannes, é um cara que não faz nada por acaso, ganhou muitos prêmios em festivais importantes, como Cannes, mas nunca tinha emplacado um filme na corrida pro Oscar de Melhor Filme Internacional. A Itália é um país que tem o maior número de Oscars internacionais da história, junto com a França ali, que vem logo em seguida. Mas esse cara, que é um cinema italiano tão contemporâneo, nunca tinha emplacado. Eu até conversei com ele, entrevistei-o, e ele falou que ele ficou muito feliz com isso, porque esse é um filme pra juventude, sobre juventude. É um jeito novo, né, de fazer um cinema na Itália. E ele conta o quê? Como ele diz, é um contracampo. Ele vira a câmera pro lado da África. A Itália, que é um país que recebe tantos imigrantes, chegam tantos refugiados, imigrantes, que atravessam o mar, que chegam na ilha de Lampedusa, ali no sul da Itália, na Sicília. E tem toda uma polêmica sobre como a Itália acolhe ou não acolhe essas pessoas. As praias da Itália sempre sofrem com essa coisa horrível, que é ver, infelizmente, pessoas que naufragam, se afogam, né, na tentativa de chegar na Europa pra ter uma vida melhor. Então o filme conta a história disso também, por meio da trajetória, de uma grande saga de dois personagens jovens, dois meninos africanos, que sonham em ter uma vida melhor. Eles têm uma vida legal até, numa pobreza, numa humildade, mas têm uma família, têm uma vida digna. Mas eles sonham, eles querem mais, eles querem mais da vida. E aí eles vão atravessar o deserto pra conseguir atravessar o mar. E o eu, capitão, vem desse menino, que é o Seidu Sarr, que ganhou o prêmio de melhor ator, revelação, talento jovem no Festival de Veneza, o ano passado. É o prêmio Marcello Mastroianni, muito importante por essa atuação maravilhosa. O Seidu Sarr faz o Seidu, esse garoto, que atravessa e vive todos os horrores, são muitos, não são poucos, não, que é atravessar desde esse deserto, cair na mão de mercenários, ser preso, atravessar esse oceano, comandando ele, capitaneando um barco cheio desses refugiados que estão tentando chegar ali na Itália. É um filme lindo, emocionante, não tem como não embarcar na jornada desses meninos, esses grandes heróis contemporâneos, essa saga e essa odisseia contemporânea. Então é um filmaço, concorre ao Oscar também. Dias Perfeitos, concorrendo ao Oscar pelo Japão, com o alemão Wim Wenders. A Itália, contando essa história dos garotos africanos, pelas lentes do italiano Matteo Garoni e a Iduna 2, que é uma grande saga, uma grande fantasia e que vai encher aí os cinemas, com certeza, essa semana. Na próxima quinta-feira, Flávia Guerra está de volta com a gente. Para repercutir o Oscar, na próxima semana temos a entrega do prêmio mais importante do cinema internacional. E a gente vai conversar bastante com a Flávia sobre isso na próxima semana. O convite já está feito.